Bom, a situação do gás lá na Europa tá realmente preocupante, né? Vocês sabem, a situação, a Rússia quer receber enrublos pelo gás, uma besteira deles, não faz diferença nenhuma no final das contas, mas a Alemanha, a França, os países todos lá da Europa não vão pagar enrublos. E aí, quem é que vai ceder nessa história? Vamos entender isso daí? Essa notícia foi sugerida por Barco Rabelo, Dudu Indo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Essa coisa é algo trágico. Como eu falei pra vocês, o grande erro da Alemanha e da Europa como um todo foi justamente ter embarcado tão rápido nessa onda verde, com tanta vontade, e ficando dependente dessa forma da Rússia, né? Porque a Rússia não tá nem aí pra onda verde, cavuca gás em qualquer buraco que tiver, e aí acaba abastecendo a Europa. E a Europa fica nessa de não vou ficar limpinho e coisa e tal, E sabe qual tá sendo o resultado final dessa eco-brincadeira europeia? Bolotas, porque o gás continua sendo gerado na Rússia, com todos os problemas climáticos que isso gera, continua sendo queimado na Europa do mesmo jeito, então, enfim. Mas o fato é, a Alemanha, principalmente a Alemanha, é muito dependente do gás russo. E embora a gente já esteja aí no iniciozinho da primavera, já tá começando a esquentar, a sair do inverno, não é bem assim não, esse período ainda é muito frio na Europa. Dependendo do tempo, vai ter rajada mais fria, vai ter tempestade, vai ter dias muito mais frios ainda, verão, verão mesmo, só lá pra junho e julho. Então, é preocupante essa situação, o que que tá acontecendo? A qualquer momento, o gás pode ser cortado da Rússia para a Alemanha, né? E tá um jogo de poker isso daí, tá uns dois brincando, tanto o Putin quanto o pessoal europeu. Por quê? O pessoal europeu falou que não vai pagar em rubles. O Putin falou que vai, se não pagarem em rubles, vai cortar o gás. E o problema todo, eu já falei, né? O pessoal foca muito nessa ideia de que, ah, não, a Europa depende do gás da Rússia, se eles cortarem o gás, a Europa morre. Eles esquecem que a Rússia também depende da venda deste gás para a Europa. Sem isso, a Rússia fica mais quebrada ainda do que já tá. Então, no final das contas, isso aí é um perde-perde pros dois lados. Esse negócio de fechar o gás é um perde-perde pros dois lados, né? E aí, a brincadeira agora é ver quem é que vai piscar primeiro. A Rússia tá contando que os europeus vão primeiro, não é? Então tá bom, a gente vai pagar em rubles, não sei o que lá, coisa e tal. E o Putin tá contando que eles vão ter que aceitar, porque senão eles vão acabar tudo, vão morrer todo mundo sem gás, né? É lógico, os Estados Unidos já aumentou a exportação de gás liquefeito, o Oriente Médio também aumentou alguns países, mas ainda assim é muito difícil você suprir 40% da necessidade de gás da Alemanha. Então, eles estão se preparando pra racionar gás. Racionar gás é uma coisa realmente complicada, isso. O gás já tá subindo, o preço já tá subindo muito rapidamente. Aqui tá a Moscovo, é porque isso aqui é português de Portugal, tá? É Moscou, né? É a Rússia. Enfim, a Alemanha prepara isso pra racionar gás, né? E Portugal vai sofrer um pouco com isso também, porque pelo que eu entendi, toda a Europa tem alguma dependência do gás russo, alguns lugares mais, outros menos. A Alemanha é um dos piores, mas a Europa como um todo depende muito do gás russo, né? E eles já estão se preparando pro racionamento. A questão é, quem é que vai piscar nessa história, né? Eu ainda acho que vai dar ruim pros dois lados, né? Os dois lados vão acabar sofrendo com isso. Eu não sei se o Putin... O Putin já voltou atrás uma vez, né? Ele falou que ia exigir Rubens, aí voltou atrás, não sei o que lá, agora disse de novo que vai cortar. Ou seja, eles estão nessa dança pra ver quem é que pisca do outro lado. Eu, sinceramente, é o que eu falo pra vocês. Você tá achando que, ah, não, a Europa vai piscar primeiro, porque eles precisam do gás russo. É isso que o Putin tá contando. Só que, no final das contas, o Putin também precisa desse dinheiro. Ele também tá desesperado. A situação lá na Rússia tá muito pior do que ele está sendo informado. Inclusive, uma coisa que a gente vem falando aqui desde o início dessa guerra, que o Putin, ele não apenas foi mal informado na preparação dessa invasão da Ucrânia, né? Pintaram para ele uma visão muito mais leve, achando que, ah, não, se a Rússia botar os tanques lá, vai todo mundo abrir as portas e vai, o governo ucraniano vai cair e não sei o que lá, e vai ser rapidinho. Venderam essa ideia pra ele, ele caiu nessa e se deu mal nesse problema todo que ele tá tendo lá na Ucrânia, né? Mas não só isso. Ele continua sendo mal informado sobre a situação na guerra. Por isso que ele continua dando ordens que não fazem sentido. Continua o alto comando tomando decisões que não condizem com a realidade na frente de batalha. Na frente de batalha lá, já tem russo se recusando a cumprir ordem, querendo voltar atrás, fugindo pro outro lado. É uma coisa realmente terrível essa invasão do ponto de vista militar, né? Mas é muito pior, porque também do ponto de vista econômico, também da tragédia que as sanções estão causando ao Estado russo, ele também está sendo mal informado. Então ele também tá com essa sensação de que pode brincar esse jogo de ver quem pisca primeiro com a Europa, né? E é aquele negócio. Eu não tenho dúvida nenhuma que pra Europa é muito ruim esse tipo de coisa. pro mundo todo, tá? O mundo todo tá sofrendo com essas sanções. Mas é o que eu falo pra vocês. O mundo todo tá sofrendo, a Rússia vai desaparecer. Vai virar uma Coreia do Norte porque só consegue fazer negócio com a China. Então não tenham ilusões, não. Essa política da Rússia de querer peitar todo mundo, principalmente quando fez uma coisa claramente errada, ela invadiu um país soberano. Aliás, isso é uma coisa também que o pessoal tava lembrando, muita gente compara com as invasões do Iraque, do Afeganistão, dos Estados Unidos e coisa e tal. Mas tem uma diferença fundamental ali. Os Estados Unidos invadiu o Iraque, os Estados Unidos nunca teve pretensão de anexar o Iraque ao território dele. Os Estados Unidos invadiu o Afeganistão? É verdade, é absurdo. Não estou dizendo que eu estou a favor desse tipo de invasão. Eu tô dizendo só que é um patamar distinto de problema. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, foi errado, mas ele nunca teve a pretensão de anexar o Iraque aos Estados Unidos. Tinha gente que brincava até que, ah, qual vai ser o nome do Iraque como Estado americano, coisa e tal, 51º Estado americano, mas nunca o governo americano de fato teve pretensão de anexar aquele território ao governo americano, como a Rússia tem agora. Então, é uma distinção fundamental nessa história. A Rússia quer anexar o território da Ucrânia à Rússia. Ela deixou isso bem claro quando fez isso na Crimeia. Enfim, é uma briga grande essa daí. Vamos ver quem vai piscar primeiro. Eu lamento muito pelo pessoal na Europa. Aqui no Brasil, a gente vai sofrer uma rebarba disso também. Vai ter um aumento do gás aqui também. Já está tendo um aumento da gasolina enorme aqui. Mas a gente é menos dependente porque, diferente do petróleo, que é um mercado global, o gás natural, como ele é transportado por dutos, se você tiver os gás, o gás é mais local. Ou seja, a gente tem aqui na América do Sul, já tem a produção, que é muita coisa na Bolívia, muita coisa aqui no Brasil, e já tem os gasodutos todos aqui. Então, no final das contas, a gente é menos afetado. Não é um mercado tão global quanto o do petróleo. Embora os preços acabem meio que batendo no mundo todo, né? Então, a gente vai sofrer alguma coisa aqui, mas não vai ser tanto. Lá na Europa, o pessoal se prepara, viu? Tomara que o verão chegue cedo esse ano. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho